E aí, rapaziada, ó, inauguração da loja, reinauguração, né, da loja Autogiro Motos, ó, ó o Pinão aí, ó, manda um salve aí, Pinão, ó, ó lá, o Pinão colocou lá, ó, vamos lá mostrar lá, Pinão, o bagulho aqui, o, isso aqui é de fundo pros vídeos, hein, galera, ó. Vai ficar de fundo pros vídeos, mano, ó, filé, ó, ai, a fachada tá pronta, hein, vamos mostrar a fachada, lá, não, pode ir, pode ir lá na frente, eu vou filmar você, você vai mostrar pra onde, hoje tá no comando hoje, moleque. Vou mostrar pra você, eu quebrei a marca de confronto, né, não tem nada mais. Não, quebrou, o que aconteceu, será que a marca... Não, mas ela vai mexendo aqui no motor, lá, e o Corolla tá com o som estourando ali, moleque, ó. Tem carne aí, Rafa? Ó, ó, só picanha. Aí sim, moleque. Ó, atenda. Ó, tem o budão doce, ó, budão doce, galera, pipoca. Pipoca. A molecada comendo o budão doce, ó. Vou mostrar, vou mostrar a fachada aí, ó. Ó. Vixe, vou ir mais do fundo, deixa eu pegar mais de longe aqui, galera, senão não vai dar pra ver direito. Ainda vamos ser atropelado aqui. Vixe, não pega tudo. Ah! Mano, o budão não pega tudo, mano. Pera aí, deixa eu atravessar a rua aqui. Deixa eu atravessar a rua aqui, vou pegar tudo aqui. Olha lá, galera, ó. Olha como ficou a fachada, ó. Olha, eu tive que atravessar a rua do outro lado, senão não pegava, mano, a fachada inteira, ó. Ó. Ali tem o contato. O pistãozinho, ó. Aqui a logo. E aqui, né, o YouTube, galera, ó. Fachada Filé, ó. Na inauguração, veio bastante cara de fora aí. Teve uns que já vieram de manhã e foram embora, né. Tem uns aí de cidade próxima aí. Vou mostrar mais um pouco lá dentro, lá. Ó. Ó, fachadona, ó. Ó que monstro, ó. Ó, cortou a árvore lá, ó, Filé. Ali o Corolla tá com o som estralando, ó. E aí? Beleza? Tá mostrando aqui a bagunça aqui. Hã? Tá maluco, do lado que eu não moto. Da onde? Cândido Mota. Cândido Mota? Aí, ó. Chegou outro aqui de fora. Cândido Mota, ó. Vou mostrar ali. Aqui a dona do meu dinheiro, ó. A patroa dona do meu dinheiro. Aqui a dona do meu dinheiro. Ó. Ó, ó. Ó, tá aqui dentro, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Como vocês já viram, a moto do Pina aqui, galera. Ó, a moto do Pina. Galera, eu não gravei vídeo essa semana. Vocês podem ver que tá meio parado os vídeos por causa disso daqui, galera, ó. Cara, é muita correria, ó. Comecei a pegar trampo a semana que vem já. Entrou bastante moto e graças a Deus. Então, eu tava me preparando pra fazer essa inauguração. Pra fazer aí, ó. Ajeitar a oficina, galera. Então, vocês me perdoem por não tá postando vídeo, galera. O Pina também tá filmando aí, ó. Por não tá postando vídeo, galera. Porque eu tô sem tempo, ó. Então, você vê que as motinhas que já tem aqui pra fuçar, ó. Uma MLI, uma 150, outra 150, ó. Tem várias motinhas já aí. Ó, essa motinha veio de fora aí hoje, ó. Ó. Aqui é a moto do Ratazana, ó. Do Ratoeira aí, ó. Meu mecânico aí, ó. Mecânico de meia tigela. A motinha do bicho tá da hora, né, mano? Tá bonitinha a motinha, né? Nem parece com a Titan 2000, né, galera? Parece uma 150, mas aqui, galera. É uma Titan 2000, tá? Aí, ó. Acabou de chegar lá de canto do moto, menino aí, ó. Ó, tem outro ali, não sei de onde que é. Vieram uns caras de adamantina hoje, ó. Tem um menino ali, galera, ó. O menino ali é de Maceio, ó. Ó, meninão aqui de Maceio, ó. Ó. Dá um salve aí pros caras no canal. Dá um salve aí. Dá um salve, Maceio aí. Maceio aí, a galera lá que fala no distrito também. Tá em peso. Aquele ali é do Paraná, ó. Lá de Maringá. Esse aqui dá onde é? Dá onde você é? Itápolis. Itápolis, ó. Acabou de chegar um de Cândido Mota ali, ó. Cândido Mota. Cândido Mota. Cândido Mota. Aquele é o Gabriel da... O Rick. O Gabriel da lixadeira. O Rick. Vou me salto com o Matheus de Itápolis. Matheus de Itápolis aí, a salve. Pratinha. 150 prata. É forçada? 150 prata. Não é forçada? É. Ah, então tá bom. Se não fosse forçada, não ia mandar salve, não. É. Ah, 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 ah. Aí, ó. Aí, ó. Nossa. Ô, olha aí. Que tem, mano? Parabéns, mano. Valeu, mano. Tá ficando bom, hein? Que tem um bom que ele ia ficar dando, mano? Olha o tamanho do... A hora. Isso aí, filho. Fica aí. A hora que vai dando certo. Né? Que Deus abençoe, viu, mano? Amei. Parabéns. A hora que vai dando certo. Isso aí, filho. Tá vendo? Tá gravando um vidinho aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Tá certo. A moto do Pira, de novo. Olha a minha moto aqui, galera. Tô montando injeção nela, tá? Tá meio abandonada aqui, galera. Tô montando injetadinha nela. Galera, vamos ficando por aqui. Fiz esse videozinho aqui pra não passar batida semana aí, né? Mas semana que vem a gente vai ver se arruma um tempo pra tá podendo trazer vídeo pra vocês aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho